A CIDADE NO BRASIL Eu sou português aqui, em terra e vôo detalhado, feito de barro e barbá, rasgado pelo vento norte, amante certo da morte, no silêncio da agressão. Eu sou português aqui, mas nasci deste lado, do lado de cada vida, do lado do sofrimento, da miséria perdida, do pé descalço do vento. Na festa pá, fiquei contente, ainda guardo um anitente, um velho cravo para mim. Já murcharam-te na festa pá, mas certamente, esqueceram-me a semente, em algum canto de jardim. Na verdade, canto de jardim. E aí, de quatro anos e tempo, é um velho cravo para mim. Já murcharam-te na festa pá, mas certamente, que não sei dizer, e era aqui a dia de peões, e um velho cravo para mim. É um velho cravo para mim. Ai, Manuela, ai, Manuela, que há, que há de guarda esse homem. Ai, Manuela, ai, Manuela. Dizem que traz um cabana, um, mano, 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 desapareceu. Só que de mim memoria, um, mano, 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 uma canção e uma história, um, mano, 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 é essa canção de Manuela, Ay, Manuela, Ay, Manuela. Ay, Manuela, E aí, Manuela, manuela, … e tem nada pode ser acompanhado uma situation. . Quantas estradas um homem deve percorrer para poder ser chamado de homem? Quantos oceanos uma pomba branca deve navegar para poder dominar a areia? E quantas vezes as balas de canhão devem voar antes de ser banidas para sempre? A resposta, meu amigo, está superando no vento. A resposta, meu amigo, está superando no vento. A resposta, meu amigo, está superando no vento. E se todo mundo é composto da mudança Troquemos a tudo e deixá-lo seguir entre você E a sua vida é certa E a sua vida é uma jovem que se for a minha paz Cheia companheira, deita-te no céu Sempre à tua frente, viste gente de outra condição Erga-te ao sol de verão Somos nossos teus cantores Era uma vez um país Onde entre o mar e a guerra Vivia o mais infeliz dos povos à beira terra Onde entre vinhas, sobredos, sucaltos, vales, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras E o povo se debruçava como um vinho de tristeza Sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza Era uma vez um país Onde o pão era contado Onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado Onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado Onde soava o sem-feiro que dormia com o bado Onde soia o mineiro em as estrelas do estado Onde morria primeiro quem nascia desgraçado Onde o tempo vai, tudo vai, tudo vai Onde oublia o visite, onde oublia a voz Onde o coração, quando não vai, é a pena de ir Onde o tempo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai Onde o tempo vai, tudo vai, tudo vai Onde o tempo vai, tudo vai, tudo vai Creio nos anjos que andam pelo mundo Creio na deusa com olhos de diamantes Creio em amores lunares com piano ao fundo Creio nas lendas, creio nas fadas Creio nos atlantes Creio no engenho que fala mais do mundo De harmonizar as partes dissonantes Creio em tudo que é eterno no segundo Creio num céu futuro que houve dantes Creio nos deusas de um astral mais escudo Na flor do minto que se encosta nudo Creio nos anjos que o tempo vai, tudo 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 Amém. Amém. Agradecer a nome da Junta de Freguesia, permitindo que a nossa Junta patrocheie um espetáculo desta qualidade, desta grandeza, que só mostra, e o professor Victor Fontes falava aqui entre os pertantes, o que pode ir à brincadeira, mostra-nos os valores, os valores do 25 de Abril, da liberdade, da democracia, do respeito, da igualdade, da amizade, mas também tem sido uma forma de trazer aqui a capacidade e os dons que nós temos, de uma forma especial e particular na Freguesia de Rosão, mas o professor Victor também tem uma capacidade com grande facilidade de unir as pessoas, trazer tudo amigos, a colaborar voluntariamente, gratuitamente, para desta forma se liberar estes valores do 25 de Abril. Amém. 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 É o direito de viver em paz